A polícia do Paraná continua à procura de homens suspeitos de assassinatos em série no nosso estado e também em Santa Catarina. O suposto serial killer escolhia as vítimas em aplicativos de relacionamentos e todos recebiam o suspeito em casa. Três homens foram mortos, só que uma quarta vítima conseguiu escapar e deu detalhes de como esse homem agia. Agora, a polícia analisa imagens que a RIC Record TV conseguiu com exclusividade das câmeras de segurança para tentar encontrar esse serial killer. Bora ver a reportagem. Três vidas perdidas. Não consigo entender como alguém faz isso e como uma pessoa do bem. Um assassino à solta faz preito. Pagamos os nossos impostos e merecemos a proteção da lei. Que escolhe as vítimas da mesma forma e com as mesmas características. Ela entra em contato com homossexuais, sexo masculino, através de aplicativos de relacionamento. Para a polícia, um serial killer ou matador em série, que pode atacar de novo a qualquer momento. José Tiago Correia Soroca, de 33 anos, está sendo procurado pelas polícias do Paraná e de Santa Catarina. Em depoimento, uma quarta vítima, que conseguiu escapar do criminoso, disse que antes de fugir, ele teria dito Eu sou o serial killer da TV, eu sou como Coringa, eu gosto de matar. Coringa é um vilão dos quadrinhos levado aos cinemas. Um personagem com perfil psicológico aterrorizante. O primeiro crime foi na cidade de Abelardo Luz, em Santa Catarina, em 17 de abril deste ano. A vítima foi Robson Paim, de 36 anos, professor universitário. Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito no dia do crime. No sábado, a família encontrou o corpo por volta das 7 horas, né? E um pouco depois disso, eu já comecei a receber por todos os lados mensagens, se eu sabia o que tinha acontecido com ele e tal. No início, eu achei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Aí eu tentei ligar para ele, já não respondeu. Tentei mandar mensagem, não nem recebeu. Então eu comecei a me preocupar. E aí eu comecei a fazer contato. A notícia, ela era verdadeira mesmo, né? Dez dias depois, outro crime. Desta vez, em Curitiba. Nas imagens, o suspeito desce de um carro e chega ao condomínio onde morava o enfermeiro David Júnior Alves Levisio, de 28 anos. Já à noite, o suspeito sai do prédio. Ele entra em um carro branco. Pouco depois, José Tiago sai do veículo e entra de novo no prédio. Nessas outras imagens, o criminoso sai do condomínio novamente. Ele atravessa o portão e cumprimenta o porteiro. Neste momento, segundo a polícia, José Tiago está com uma bolsa com pertences da vítima e vai embora. Câmeras do entorno também registraram o suspeito caminhando pelas ruas do bairro. Marca em ponto com esses homens. E assim que chega na residência desses homens, ele nem acaba tendo relações sexuais. E assim, imediatamente, ele acaba dando um mata-leão nessas vítimas, desmaiando essas vítimas e depois matando elas, sufocada com o braviceiro, última coberta. Curitiba, 4 de maio. José Tiago teria feito a terceira vítima. Marcos Vinícius Bozana, um estudante de medicina de 25 anos. Ele falou, eu vou dormir um pouco e aí depois eu vou acordar, porque eu tenho duas doutorias para fazer para entregar amanhã. E tenho que estudar para uma prova, entendeu? Então eu fiquei tranquila, porque aí quando foram umas 7 horas, eu só mandei assim, já acordou? Ele disse, já sim, e mandou uma caretinha. Foi só essa última coisa que ele me mandou. Nesse dia, as imagens mostram José Tiago saindo do prédio da vítima. Ele carrega uma sacola e uma mochila, onde estariam pertences de Marcos. O suspeito fica um tempo parado em frente ao prédio, aguardando um táxi, que havia chamado minutos antes. Quando o veículo chega, ele entra e deixa o local. Dias depois, José Tiago aparece caminhando tranquilamente pelas ruas, perto dali. Ele leva computadores e celulares. A gente acredita que até é uma forma de ele levar as provas que poderiam rastreá-lo, né? Já que ele pode ter sido conversas via telefone ou computador das vítimas, né? Essas imagens exclusivas mostram José Tiago caminhando em uma rua e seguindo para um escritório de advocacia. Ele chega ao local, toca o interfone e aguarda. Uma pessoa vai até o portão e eles conversam por um tempo. Ele estava à procura de um advogado. Ele foi até um escritório de advocacia dizendo que havia feito, praticado alguns crimes e precisava ir de um advogado na área criminal. Depois desse dia, o suspeito desapareceu e é procurado pela polícia. A foto de José Tiago foi divulgada e outras duas pessoas que tiveram encontros com o suspeito apareceram para prestar depoimento. A gente tem, assim, confirmados esses três mortos, uma tentativa de latrocínio, confirmados esses quatro casos e outros três sob investigação. Infelizmente, a comunidade LGBTI+, sofre muito preconceito, estigma, violência e assassinatos. No último ano, nós tivemos 237 mortes, Bárbara, de lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans. E isso é um absurdo. Segundo as investigações, José Tiago já tinha sido preso por roubo com uso de violência. Parentes do suspeito também foram ouvidos. A ex-mulher de José Tiago disse que ele é uma pessoa muito agressiva. Foi até um susto para muitos dos familiares, inclusive para alguns amigos, ex-patrões, quando esses fatos vieram à tona, pois jamais imaginavam que ele pudesse ter esse duplo comportamento, essa dupla personalidade. A gente precisa prender ele, localizar essa pessoa, prender ele, para daí tentar traçar até um perfil psicológico, né, que a gente acredita pelo modo que ele age, que tem aí tratos de sociopatia nesse assassino. É o que a família e os amigos das vítimas mais desejam. Matar por prazer é algo que não cabe a um ser humano. Isso não é um ser humano. A única coisa que eu quero é a justiça, né, que pegue essa pessoa, para que ele pague, né, não só pelo crime que ele fez com o meu filho, mas quanto, né, pelos outros, pelas mães dos outros. Eu preciso disso também para o meu coração ficar um pouquinho mais tranquilo.